Muito obrigado, LACNIC e o Comitê de Programa por me permitir apresentar a questão do RPZ. Essa apresentação é mais um tutorial e foi uma recomendação do Comitê para mostrar exemplos sobre como configurar e que possam sair daqui com ideias para montar um laboratório e começar a brincar com essa tecnologia. Eu sou instrutor do curso básico de DNS no campus do LACNIC e este assunto é referido muito por cima. E aí surgiu a ideia de mandar a apresentação e fazer uma coisa em maior profundidade. Primeiro, por que bloquear sites? É uma questão polêmica, de alguma forma. RPZ altera as respostas do DNS. É um resolver que está em algum sentido para proteger o usuário final. Esse é o grande objetivo. Os puristas poderão dizer que um resolver não deveria fazer isso, mas nós, operadores, sabemos que muitas vezes é preciso. A primeira razão é por segurança, que calha muito bem com o que o colega do México mostrou, que era para proteger nossos usuários de malware, phishing, abusos e outros. Portanto, se houver um equipamento infectado ou alguém clicou onde não devia, vai ser o DNS que vai se preocupar de não resolver esse nome e responder com alguma coisa de proteção por políticas da empresa. Também existe a proteção parental, que tem seus lados polêmicos. Então, por isso eu quero mostrar essa tecnologia de uma forma mais neutra e que não resolve como vai implementá-la e até onde, a partir de proteção parental e de avisos e de... até tem como uma espécie de jogos de dar uma casa. E tem, para as pessoas que operam redes, também se preocupam pelo cumprimento de ordens do judiciário, que não tem muito que a gente possa aplicar se não quiser ir para a prisão. Então, essas são as razões e sabemos que na nossa região é cada vez mais comum a questão de cumprir determinadas ordens do governo quanto a bloqueios e essa tecnologia é especialmente boa para isso. Por que usar o DNS? Porque ele é transversal, ele funciona para todos os protocolos que rodam por cima, então é usado pelo web, e-mails, mensagens, aplicativos, todos eles usam o DNS. Então, fazendo um bloqueio nesse nível, a gente protege de forma mais ampla. Também podemos bloquear na web usando um proxy ou pela rede com IDS. O DNS é complementar a essas outras soluções. Também é importante, é uma coisa que gera alguma confusão. O DNS bloqueia domínios completos, não pode bloquear por URLs. Se a gente quer proteger uma subseção do site, tem que usar uma outra tecnologia. Este vai bloquear o nome completo. E é preciso ter cuidado com serviços legítimos, que é o que eu falava faz pouco. Muitas vezes o abuso ocorre, alguém recebe, é colocado um site de phishing no seu próprio site. Se eu uso essa ferramenta, vou bloquear o site completo. Pode ser ruim, porque aí o cliente, que é uma vítima, pode perceber que tem alguma coisa errada e passar para limpar o seu site. Então, chegamos no RPZ, que significa response policy zones, zonas com políticas de respostas. Como funciona? É configurado nos resolvers de cada instituição. Também ligado com a palestra anterior, é muito importante que cada ISP tenha seu próprio resolver. Caso contrário, não poderá ter o controle que possibilita soluções como esta. Quando um dos clientes da rede pergunta por um nome, um nome que encaixa com um padrão que a gente estabeleceu, é reescrita a resposta para uma diferente e o cliente não vai chegar ao site bloqueado. Tem diferentes tipos de padrões e diferentes possibilidades de reescritas, que vamos ver mais adiante. Algo importante é que não está ainda, não tem normas no IETF, tem um draft que gerou certa polêmica, que está dormindo ainda meio abandonado, mas está implementado nos resolvers mais comuns, open source. Além disso, a descrição está em um site, onde está toda a norma, onde estão as pessoas que o criaram e uma descrição de como tem que funcionar. Então, poderíamos dizer que este está sendo o caminho contrário ao habitual, onde se parte de uma tecnologia padronizando ou colocando normas, e esta está seguindo o caminho contrário. Mas não tem por que ser uma coisa ruim. Quais são os padrões de bloqueio? O que eu posso interceptar? Certamente, o que é mais simples é o que está consultando o cliente. Pode ser uma coisa que encaixa exatamente pelo domínio, ou pode ser uma forma de encaixar absoluto pelo domínio completo e seus descendentes. Isso é importante pelo servidor de nome que usa a consulta. Então, eu posso falar que qualquer resposta que venha de um DNS seja reescrita para evitar atacantes que mudem muito rápido seus nomes, que usem um espaço muito amplo e que tem um servidor de nome que estão infectados e que são do atacante. Isso também pode ser usado, não sei se conhecem, um famoso ataque que eu vi faz muito tipo de config, que usava centenas, milhares de domínios para fazer a intersecção de comandos de controle. Mas, os servidores eram fixos e por isso podiam ser bloqueados. Também é possível bloquear por IP ou por uma faixa de IPs na resposta. Então, é possível resolver o nome, receber a resposta e com base no IP é possível fazer o bloqueio para casos de abuso. Finalmente, pelo endereço IP do cliente, faz sentido quando temos, por exemplo, numa rede dispositivos de IoT nas casas que possam ficar doidos e, aí, então, bloquear por cliente para evitar abusos no próprio servidor de nomes no recursivo. Quais são as regras para sobreescrever? O que eu posso mudar na resposta? O NX Domain, eu posso responder ao cliente que o domínio não existe e vai depender do seu aplicativo como vai reagir. Se ele está na web e recebe o NX Domain, é possível que jogue uma janela feia falando que não pode chegar no site. O No Data é parecido, só que ele fala que a dupla nome e tipo não existe. Um nome com registro A não data quer dizer que isso não existe, mas poderia existir um TXT ou outro tipo de documento. Mas, do ponto de vista do cliente final, a reação acaba sendo a mesma. Pode ser uma reação drop de jogar fora a resposta e deixar o cliente aguardando que nunca receba nada. Isso talvez faça mais sentido quando tem ataques internos. Da mesma forma que o seguinte, que é para mudar para TCP, que a gente pode definir que o resolver vai responder com o pacote UDP muito pequeno, mas que tem o bit de TCP ativo, que assinala o cliente que deve voltar a tentar usando o TCP. Na esperança de que se for um ataque interno de um dispositivo infectado, que isso faça que tudo seja mais lento e se evite o ataque de abuso. E o que é mais comum, que esperaríamos, é mudar a resposta pelo que nós queremos, que serve quando nós queremos oferecer feedback ao usuário final, que ele pode estar querendo entrar em uma página com malware e a gente manda um sinem para uma página interna do SP que fala, cuidado, o equipamento pode estar infectado, entre em contato com a gente, ou alguma coisa do gênero. Podemos ter diferentes zonas de RPZ no resolver, então podemos resolver ter diferentes políticas em diferentes partes, administradas por diferentes pessoas. Uma coisa importante com a RPZ é que são zonas reais, não pode ser de fora, e por isso pode ser administrado por diferentes pessoas. E podemos ter zonas externas, como consta aqui. Tem pessoas especializadas em montá-las, algumas são por contratos, que são pagas, outras são livres. E aqui encaixa muito bem com o que falávamos com as pessoas do CIRT do México, que podem existir instituições compilando inteligência, percebem domínios de malware e podem disponibilizar para os membros ou o público em geral estes domínios no formato de zona DNS, de forma que qualquer um possa ser secundário e se beneficiar dessas informações. O que acontece com o DNSSEC? O que acontece com o DNSSEC? O DNSSEC quebra porque estamos mentindo. O DNSSEC justamente protege que ninguém faça uma interceptação da resposta, mas o nosso resolver vai fazê-lo. Agora, esse é um custo que um resolver tem que assumir. No início, o DNSSEC pensávamos que ia ser entre o resolver e o caixa e o autoritativo, então o cliente final não deveria estar validando o DNSSEC, mas confiar na resposta do resolver. E neste caso, se o cliente quisesse validar, veria que a resposta do resolver é falsa, mas é para protegê-lo e faz parte das regras que poderíamos ter na nossa organização, na nossa rede. O BIND, por exemplo, não quebra o DNSSEC por padrão. Se o cliente pedir validação e a resposta vier assinada, então o BIND não vai ativar a RPZ e vai entregar a resposta, mas isso não pode configurar o break DNSSEC Yes, então o resolver vai quebrar o DNSSEC sem lhe importar. Isso deveria ser a coisa certa. Aqui eu quis mostrar de forma bem mínima como começar a fazer ensaios com esta tecnologia. Do lado da esquerda temos o usuário inocente, consultando o resolver com a RPZ, que normalmente vai se comunicar com o autoritativo externo. No entanto, o resolver com a RPZ também pode ter outro servidor, que poderia ser interno. O BIND permite ter a zona autoritativa e recursiva no mesmo servidor, com as regras de RPZ, mas também pode se alimentar de listas de RPZ externas. Então, isso seria a coisa mais básica para que tenha uma noção de como implementá-lo. E vamos agora com os exemplos. É muito simples. No BIND acrescentamos uma diretriz, que é a Response Policy, assinalando a zona com regras, e recomenda acrescentar que se quebre o DNC SEC. A zona é definida como qualquer outra zona. Temos uma primária, que mostra onde está o arquivo e possibilita que as consultas sejam locais. Muito importante acrescentar login, que é da mesma forma que qualquer outra diretriz de login do BIND, mas temos que acrescentar a categoria RPZ, que é a que me assinala que eu informe qualquer bloqueio. Aqui temos um exemplo, como se faz uma consulta antes com o RPZ, com o nome de domínio, que quem conhece de DOH e certa polêmica com Mozilla vai entender. É o nome de domínio que é recomendado bloquear. Aqui temos uma consulta, um resolver local, local host, e a resposta legítima são esses três registros. No entanto, quando eu aplico as alterações de RPZ e defino uma zona como esta, esta é a zona onde vão as regras, isso é a parte de cima, é a parte típica de qualquer zona, com seu DDL, seu INS. E quando ele faz um cinema, a raiz é o ponto que faz é responder com o NX Domain. Faz parte do protocolo da definição da RPZ. Um cinema quer dizer NX Domain. Então, quando alguém perguntar por esse nome, vai receber uma reescrita da resposta. E uma coisa que é importante, especialmente para quem está no curso de DNS, eu sempre falo de pôr pontos em todos os cantos, porque é o primeiro erro que a gente faz quando lida com zonas. Mas justamente no RPZ não são usados, sempre tem uma exceção à regra que nos atrapalha. Então, como é que a gente vê depois que foi ativado? Faço a mesma consulta anterior, mas em vez de receber o registro usar, eu vou receber um NX Domain, que podem ver aqui em cima, não sei se consigo apontar. no status NX Domain é importante. E adicionalmente, com um extra, vem o registro adicional que assinala que isto foi respondido usando a RPZ. Então, o cliente pode perceber o que foi que aconteceu, porque não está conseguindo chegar no site se o cliente é suficientemente hacker. E aqui é o que a gente visualiza nos logs, que, como eu falei, é muito importante, porque também analisando os logs, como a gente viu antes, podemos fazer análises e ver quais equipamentos se são infectados e tomar medidas. E como eu falava, temos listas de bloqueio já disponibilizadas, que poderíamos plugar diretamente ao Unon Resolver. Algumas pagas, outras gratuitas. Não quis colocar os nomes, mas podem procurar por RPZ List. Tem algumas em formato TXT, que precisamos processar de alguma forma, como são zonas DNS. Podemos usar as tecnologias, como o Dynamic Update, então pode ter uma linha de comando que acrescenta uma nova regra. Não é preciso entrar para editar a zona toda vez. Também poderíamos ter uma interface bonita, onde a gente dá um formato para que as pessoas de outras áreas possam bloquear coisas. E como eu falava, há diferentes listas de bloqueios sem diferentes abordagens, que às vezes precisamos assinar acordos e aceitá-las. E aqui já estou repetindo. Uma coisa importante é que, quando é secundário, tudo funciona dentro do protocolo DNS. As transferências são automáticas. As transferências também... Então, não deveríamos nos preocupar mais. Uma coisa importante é o que temos aqui no final do slide. A importância de ter um resolver próprio na organização. É que isso possibilita, se eu usar um serviço externo, estou sujeito aos seus bloqueios. Mas se meu governo me pede bloquear um nome local, eu não posso pedir a Google ou algum outro que faça esse bloqueio. Por isso é muito importante ter o próprio resolver que possibilite acrescentar essas regras iniciais e usar de toda forma um forwarder e também com um resolver externo. As coisas do futuro, a padronização, as normas, que se cria uma norma no IETF, para que isso fique com seu carimbo de qualidade. Isso eu não estava preparada, mas falaram antes disso. para quem faz listas de regras, seria muito simples publicá-las como zonas e convidar participantes para usá-las. É possível bloquear com qualquer transferência, por endereço IP, por chaves, e podemos conseguir tudo no nível de autenticação e também privacidade que quisermos. é isso tudo. Espero que tenha ficado bem claro. Fiquem, criem coragem para testá-lo. Deixo as informações com todos os detalhes protocolares. Muito obrigada. Obrigada, Hugo. Temos uma pergunta. Jorge Pallet. Me chamou a atenção, faz alguns anos que eu tinha falado da RPZ, que tinha se detido a padronização, que era mais uma instalação do Bind, e me chamou a atenção uma coisa que eu vi que não fica claro se é referido a um bloqueio em concreto ou para todo servidor que colocava o breakdance.sec.yes. Isso é para as respostas que vão ser bloqueadas. É que eu tenho a sensação de que no arquivo options do Bind, não tenho certeza de se ele admite colocar um breakdance.sec.yes, porque quando usamos DNS64, temos que colocar breakdance.sec.yes. Então, não sei se é compatível, se tem uma incompatibilidade que temos que enfrentar quando chegar numa padronização no IETF. Sim, muito claro. A sintaxe aqui é aprovada. Teríamos que ver como se comporta. Obrigada. Oi, Hugo. Muito interessante a questão da RPZ. acho que é uma coisa que pode se aplicar de forma fácil, é muito útil, simples de se fazer. Tem muitos que já faz muito tempo que estamos tentando usá-la. Uma questão que talvez seja interessante para acrescentar, no caso de fazer o reendereçamento, quando aplica o reepc, Z que vai para o ponto, quando aplica em organizações ou em locais internos ou instituições, é interessante mandar para um portal cativo para avisar ao usuário que está tentando acessar um local que não é permitido expoupar milhões de ligações reclamando para acesso para alguns nomes. Sim, certo. Muito boa a ideia. Se quisermos tomar uma medida para além de simplesmente bloquear, o Senem possibilita isso e talvez exista alguma técnica para detectar qual foi o request original. Aí teríamos que revê-lo. Temos uma pergunta remota de Henry Godoy. Eu entendo que esse bloqueio pode ser feito pelo ISP para proteger os seus usuários. A pergunta até que ponto esta ação interfere com o princípio de neutralidade da internet? Perfeitamente. Mas tem uma questão bom, tem a ver com a polêmica que eu dizia no início. Isso eu acho que tem a ver com as regras de uso de cada instituição internamente. claro que o usuário final pode decidir usar outro resolver externo e contornar aquilo que a sua organização diz. A questão da neutralidade da rede, acho que vai depender de cada legislação até onde chega. o que vemos aqui é a forma de coincidir a pureza da internet e o protocolo com essa... Bom, na verdade, já perdemos essa oportunidade. É muito difícil voltar atrás. Eu acho que pode haver certas dificuldades em definir isso, mas como eu dizia, é uma tecnologia neutra e cada um tem a livre decisão de usá-la ou não. Obrigado. Hugo. Roberto Alvarado. Aqui, pelo tema da neutralidade, hoje, muitos temos boas ideias e más execuções. em geral, as feeds, as listas negras são mantidas por particulares que dizem o que é bom e o que é ruim. Sabemos, por exemplo, no mundo do e-mail, alguns sabem que, de repente, um ASN inteiro vai parar numa blacklist por um IP que mandou o spam. Então, de fato, como é que acontece essa interferência? Como o ISP deve cuidar o usuário dele mesmo? Sabemos que um feed de domínios inicialmente vai bloquear ou vai publicar, por exemplo, um domínio aleatório qualquer. Mas o que acontece quando o malware está ajustado ao... Ou seja, está no host do Microsoft, por exemplo? Ninguém vai querer bloquear um provedor tão grande assim. No Chile, se tivermos um princípio legislado, bom, seria mais fácil? Então, como eu devo... Até que ponto eu devo interferir esse firewall? Será que podemos implementar nas nossas próprias casas, um V-hold? Mas a resposta aos ISP, como dizia o colega pela pergunta remota, até onde deve intervir? quão neutro uma corporação pode chegar a ser? Isso realmente na casa de cada um é uma coisa, mas quando eu escalo isso em nível de ISP, eu estou decidindo por toda a minha rede e por todos os usuários decido o que é bom e o que é ruim. Eu não sei se esse tipo de decisão é nossa para tomar e já foi discutido muito no Serenoque em Santiago, que também tem um resolver que bloqueia, e bloqueia, mas até onde bloqueia? De quem é a zona? O que você acha sobre isso? Talvez seja pela mesma linha do que aconteceu em Santiago. Claro, talvez como você disse, numa organização, numa casa, tenha sentido e talvez essa seja a questão. Você tem que tentar estar o mais próximo do usuário final ou o mais próximo possível de um organismo que tenha autonomia. Por isso, talvez, usar uma lista assim às cegas, uma lista preparada por um externo, alguém, por exemplo, de outra legislação, não tem muito sentido. Mas se você recebe uma ordem judicial, você precisa cumprir. Podemos simplesmente decidir até onde chegamos. Muito obrigada. Isso poderia ser um painel inteiro no próximo LACNEC. Muito obrigada, Hugo. Desculpe, uma pergunta muito rápida. Gostaria de saber o que acontece no caso de que se use uma resposta CNAME, o que acontece com o certificado SSL? Ele se rompe? Não, é válido porque o CNAME aponta um nome novo e o certificado deveria ter esse nome novo. Eu entendo que talvez um HTTP, mas não sei. Quando recebe um CNAME, vai fazer o request pelo novo nome e ele se deve ter um certificado correto segundo o seu destino. Entendo que funciona assim. Aplausos para Hugo. Muito obrigada.